Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabedão Passando o riveu Mandela, sei qual a tua intenção Ressarinha de safada batendo popoletinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o brilho, cai em qualquer bagulho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o brilho, cai em qualquer bagulho Tão deslizada, tão deslizada, tá jogando esse pombão Preparada, vai ser só colocada Tão deslizada, vem jogando esse pombão Só colocada Tão deslizada, tá jogando esse pombão Preparada, vai ser só colocada Tão deslizada, vem jogando esse pombão Só colocada Maricel é o da 37 do céu, suco a mulherada É só belão que fala, né? Maricel é o da 37 do céu, suco a mulherada É só o malaca Toçando o riveu Mandela, sei qual a tua intenção Faz carinha de safada batendo popoletinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o brilho, cai em qualquer bagulho Tão deslizada, tão deslizada, tá jogando esse pombão Preparada, vai ser só colocada Tão deslizada, vem jogando esse pombão Só colocada Vai ser só colocada